Deixa eu chamar aqui a Patrícia Piazza hoje, que eu quero fazer uma pergunta pra ela. A gente tava, inclusive, trocando uma ideia no camarim hoje, né, enquanto a gente tava fazendo maquiagem, e ela falou, essa noite, até que não foi tão ruim, segundo ela, a filhinha dela dormiu até melhor, porque ligou o ar-condicionado. A Patrícia não é muito adepta do ar-condicionado. Falei, Pat, socorro! Lá em casa a temperatura do ar ficou no 16 essa noite. Quanto é que tava a temperatura do seu, Pat? Me conta. Tava frio, Manu, 25 graus, viu? Lá em casa é aí, não passa disso, porque eu não gosto de ar-condicionado. Mas já deu pra dar uma quebrada, porque o calorão tava grande, tá grande, né, Manu? Agora, se tá calor pra gente aqui do lado de fora, pensa pra quem tá dentro de um ônibus, Manu. A gente tá aqui no Terminal Praça A, no setor Campinas, e a gente veio pra conversar com o pessoal mesmo, pra saber como que eles estão lidando com esse calorão. Vamos chegar aqui pra conversar com o pessoal, olha, corre aqui, corre aqui, não corre de mim, não, olha aqui. Essa senhora tá com o look todo fresquinho, tô vendo, tá de bermuda, a blusa mais fresquinha. É pra aguentar o calorão? Bom dia. Bom dia. É, o calor tá demais, né, tem que usar roupa mais leve, né, porque ninguém dá conta. Dentro do ônibus, piora tudo? Com certeza. A gente encara com bom humor, né, qual o nome da senhora? Josi. Muito obrigada, dona Josi. E você, menina, não tá com calor, com blusa de frio aqui? Eu dormo, porque eu vim dentro do ônibus com um esquilador. Ah, tá, veio se refrescando ali. Agora já vai ter que tirar essa blusa. Com certeza. Como que foi passar a noite ali no calorão? Deu pra dormir bem ou mais ou menos? A gente dorme, mas é aquele cansaço, né, o calor deixa a gente cansada. Não dorme bem. Tá aí, Manu, olha só, a gente tava falando sobre o clima, né, nos próximos dias. Hoje eu já pesquisei aqui, a máxima tá prevista pra 37 graus. Mas o André Amorim, gerente do CIMEGO, informou pra gente que as temperaturas no final de semana podem aumentar ainda mais. Cidades como Porangatu e Aragarças podem chegar a marcar 42 graus. Tudo isso por conta de uma massa seca de ar que tá estacionada aqui em cima do nosso estado. Então o pessoal pode se preparar e preparar o bolso pra conta de energia, Manu, porque ar-condicionado é caro, o ventilador também puxa um pouquinho ali, né, mas é a forma que a gente tem pra tentar se refrescar. Deixa eu ver se eu converso com mais alguém aqui. E a senhora, como que tem lidado com esse calorão todo? Busca ali roupas mais fresquinhas, como que faz pra poder trabalhar, pra passar o dia sem sofrer tanto? Nossa, tá difícil, né? Só tomando muita água mesmo. Pra se hidratar? Isso, com certeza. Roupas mais leves também? Também, com certeza, né? Agora, tá trocando o cafezinho pelo refrigerante? Como é que tá fazendo? Só água mesmo, muito quente. Nada de café nem refrigerante? Eu tava reparando, Manu, aqui no terminal, normalmente o pessoal acorda cedo, pega o cafezinho quentinho ali ou o copo de leite. Tava vendo muita gente já essa hora do dia comprando refrigerante ali pra acompanhar o lanche, porque tá muito calor. Deixa eu até conversar com o pessoal aqui da lanchonete, se o pessoal tá fazendo essa troca mesmo do café quentinho ali pelo refrigerante ou não. Se o pessoal não abre mão do cafezinho. Bom dia, tudo bem? Nesse calorão, o que que tá saindo mais? O cafezinho, o suco, o refrigerante? De manhã é o café, a tarde é o suco e refrigerante. O pessoal não abre mão do café nem no calor? Nem no calor. Tá vendendo bem? Tá ótimo. Água vende mais também? Vende. Tá certo, boas vendas. Tá aí, Manu, é o jeito que o pessoal tem pra se refrescar, né? Compre aquele suquinho, refrigerante, a água e a dica é essa. Se hidratar, não deixe de tomar água. Também escolha ali frutas, né? Fruta é rica em água, fibra, pra poder dar conta desse calorão. Roupas leves, evite exercícios físicos naquele horário, assim, de maior calor, de calor intenso, por volta das 3 horas da tarde. E se cuide, gente, porque a umidade relativa do ar com esse calorão, claro, vai baixar bastante também. Já tá baixando, Manu. Eu vou seguir aqui no terminal conversando com o pessoal. E olha só, solão na cara aqui, porque tá quente. Ele já surgiu com tudo, Manu. Com tudo, é um sol pra cada um, né? Como a gente costuma falar aqui em Goiás. Pathy, não tem jeito. Tem que enfrentar. E aí também não adianta, viu? Aqui em Goiás, tudo é motivo de passar um cafezinho, né? Ai, tá frio, vamos passar um cafezinho. Ai, se receber uma visita, vamos passar um cafezinho. Nossa, eu tô cansada, vou passar um cafezinho. Ah, tá calor, vou passar um cafezinho também. Então pronto, tudo vira motivo pra tomar café. Mesmo no calor, a gente toma, mas sim, a gente tem que se hidratar muito mais, beber muita água. Não troca pelo refrigerante não, tá, gente? E o suco, tenta aquele natural, mas de preferência a água, porque pra hidratar de verdade, tem que ser aquela água bem geladinha, né?